Olá pessoal, sou a Ana Paula Oliveira, mais conhecida como Paulinha, sou artista visual e hoje eu vim perguntar, cadê a galera que gosta de anime? É, hoje tem aula de mangá e hoje vocês vão fazer perfil de mangá. A maioria que eu trouxe aqui são masculinos, tá? Mas a gente vai falar também sobre feminino. É, muita gente tem dificuldade na hora de fazer o personagem completamente de lado, assim, de perfil. E eu vou dar algumas dicas pra vocês hoje. Vamos lá? Quem aí já começou o desenho assim, ó, aquela silhueta, tentando fazer nariz, boca, queixo e saiu aquela coisa bonita? Acho que vários de vocês já fizeram isso, né? De tentar fazer o desenho pela silhueta. E aí o resultado não fica muito bom, né? Então, eu vou explicar pra vocês como funciona a construção de um rosto de perfil pra evitar isso aqui, ó. Que o personagem perca a característica dele, tá? E pra distribuir adequadamente, testa, nariz, boca, queixo. Então, como construir o perfil? Vamos lá. Começando aqui pelo círculo. Vou achar a inclinação da cabeça. Ele tá olhando pra baixo, então a inclinação vai ser aqui, ó. Pra dentro, aqui. Se ele estivesse olhando pra cima, seria invertida aqui. Seria em outro sentido. Vou tirar um pouco aqui, ó. Uma curva. Ó, parte muito importante aqui, ó. Posição do olho. A posição do olho que vai estar aqui. A curva do nariz, ó. Então, nariz, boca. Então, esse alinhamento aqui é muito importante, ó. Testa. Então, a construção aqui, ó. Círculo, maxilar e queixo. Posição do olho, nariz e boca. Aí vem com as curvas, ó. Tudo alinhado. Por quê? Acontece muito. Na hora do aluno construir um rosto, ele fica assim, ó. Tipo, nariz aqui. Aí ele vem acrescentando boca, queixo e aí vai tudo pra frente. Aí o personagem perde a característica dele. Fica aquele queixinho pra frente, assim. Então, por isso, é importante alinhar aqui, ó. Assim como alinhar os olhos. Algo muito importante também pra característica do personagem é o cabelo. Como fazer o caimento desse cabelo. Aí você vem por mechas aqui. Distribuindo. O que eu fiz pra vocês entenderem aqui. Se eu colocar outro cabelo aqui nele, ele já perde a característica do personagem. Qualquer tipo de cabelo que eu coloque aqui, que é o... Então, qualquer outro tipo de cabelo que eu coloque aqui, ele perde a característica do personagem também, tá? Então, a base aqui, ó. Então, a base aqui, ó, marquei pra vocês entenderem por onde eu comecei. Comecei em azul aqui, ó. Então, maxilar e queixo. Depois eu alinhei os olhos. Nariz, boca. Fiz as curvas. Tá? Então, a base do esboço é essa. E se eu fizer um black power aqui nele, ele já vira outro personagem. Já perde a característica de Goku, tá? Só pra vocês entenderem a importância aqui do cabelo também, tá? Então, é... Personagens. O que que acontece? Eu não posso usar essa mesma medida pra todos os personagens de mangá. Cada personagem, ele vai ter sua característica. Aqui, ó, eles têm até uma certa semelhança, né? Com curvatura de nariz, olhos mais arredondados. Eles têm uma certa semelhança entre os personagens. Cabelo meio bagunçado, né? O cabelo aqui é totalmente diferente um do outro. Mas, assim, eles têm muita semelhança nos traços. Só que o Goku, ele é mais quebradão, assim. Ele é mais... Por ele ser forte, toda essa coisa. Ele é... Ele tem essas linhas mais quebradas. E esse aqui já tem um pouco as linhas mais arredondadas. Bom. Aqui, ó. Esse já muda. Nariz bem empinadinho. Queixo bem afinalado. Tá? Posição do cabelo. Tem um cabelo meio bagunçado, mas um pouco mais arrumado. Muda formato de olho. O olho dele já é mais alongadinho. É... Pescoço fino. Então, é bem diferente a característica desse personagem pra esse. Esse aqui tem essa testa também arredondada, ó. Bastante testa. Tem essa curva intensa aqui na região do nariz. Então, ele tem uma certa semelhança, assim, por olhos grandes. Esse tipo de coisa. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele não tá totalmente... Ele tá num ângulo meio esquisito aqui, né? Visto de cima. De cima pra baixo. Tá num perfil, mas ainda dá pra ver um pouquinho do que seria o outro olho lá. E... O formato do olho completamente diferente. As curvas do nariz, boca, esse tipo de coisa. Bem diferentes também. Aqui, ó. Uma personagem feminina já. Aquele narizinho bem empinadinho que lembra um pouco esse, ó. Lembra um pouco esse. Então, nariz bem empinadinho, fininho, na ponta. Aqui ela já tem a boca maior. E os olhos. É interessante esse olho. Que mesmo ele de lado, ele parece que está de frente. Porque é a característica do personagem, tá? Então... Aqui, ó. Essa daqui ela já tem... É o nariz empinadinho, mas não é tão fininho. Ela já tem formas mais arredondadas. Num geral. E mais distribuídas. Não são tão exageradas, né? Não tem aquele nariz enorme. É tudo muito equilibrado nela. Né? Queixo, nariz, boca. Não tem nada em exagero. Tem os olhos, mas não é tão exagerado. Aqui, nariz, ó. Completamente diferente, né? Aqui, ó. Mônica jovem. O cebolinha. Já tem esse nariz mais arredondado. Bastante boca e queixo. Olho não é tão exagerado. A curva, pouca testa. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Com esboço Sem me preocupar muito com a arte final Então a construção dele seria mais ou menos essa Lembrando aqui, ó As linhas Essa Alinhada aqui, ó Queixo, testa, boca Só o nariz que sai um pouco aqui Às vezes a boca também Bem, uma saliência bem pequena Aqui o alinhamento do olho Queixo, o axilar Tá, então Essas medidas aqui, ó A gente costuma alinhar A orelha com o olho aqui, ó Com a sobrancelha Boca Então existem padrões também que eu vou passar Depois pra vocês Com medidas Distância entre nariz e boca Entre boca Entre boca e queixo Aqui eu escolhi também um Olhando pra cima e um olhando pra baixo Porque a gente faz o círculo Só que dependendo da inclinação da cabeça Ou você inclina pra baixo aqui, ó Ou você inclina pra cima, tá? Depende da inclinação da cabeça Se ele tá olhando pra baixo Vai inclinar aqui, ó Pra dentro Em direção ao pescoço Se ele tá olhando pra cima Vai inclinar pra cima Vai inclinar aqui pra cima Deixo longe do pescoço Então Fica aí o desafio Comentem aí qual personagem preferido de vocês Qual personagem vocês querem me ver desenhando aqui Passando a estrutura Passando a estrutura Porque como eu falei De um personagem pro outro A estrutura muda Cada personagem tem um estilo diferente Tem o traço do artista Tem o estilo do personagem Então De um personagem pro outro Isso muda, tá? Essa construção Que eu passei pra vocês Então comentem aí Qual o seu personagem preferido E fica o desafio Façam um personagem De perfil Tá? Completamente de lado Assim Por hoje é só Espero que tenham gostado Tchau, tchau